E aí 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 Tem todo o script Calma tá emocionado Põe a camisa Cadê a camisa da mansão? Então tira essa porra aí Todo mundo quer projetinho? Para fazer um projetinho Fala aí pai Dá uma criança aí Fala aí pai Quem é você? Tá ligado, eu moro lá na Penha Penha? Bairro de Playboy Tá ligado, eu trabalho no Farol Tô mora onde? Sem atrasar ninguém Lá na Penha Quebrada pá? É lá na Penha, no Chaparral Lá na Gabriela Mistral Entendi Tu conheceu ele onde? Pai na rua? No... no Farol Aí ele pegou ele Conheceu ele quando? Hoje? Foi... semana passada né? É, semana passada Ele tava fazendo marabares e tal Aí ele falou... aí eu falei Mano, você canta bem mano Como ele canta com marabares fazendo a parada? Ele tava fazendo marabares e cantando Tá ligado? Cantando O bagulho tá ligado estranhamente por causa do Kevin Sai louco, o bichão era inspiração Cantando a música do bichão lá Qual música? Aí eu... aquela lá é... Plena pandemia eu tô no bolo Continuo ligando pra nada mais Porto Palanque é de troca Paraíso sim dos traficantes Claro que ela me acha daora Óbvio que ela acha interessante Só progresso pra todos Até para aqueles que invejam minha vida Oi Se eu sou vitorioso Andando com troco Ganhando a corrida E o crime que... Tá cantando aí mano Dá um silêncio aí pro mano Chegou na antiga E a sua expressão lá no Rio de Janeiro De apaixonadinha Os chifaros vem com lá do meu lado Tô no corre da minha vida E tão perrequeiro Para de encher meu saco Nunca deu uma moral no passado Te abraço hoje em dia Porque eu quero paz e saúde Para todos recalcados Te abraço hoje em dia Porque eu quero paz e saúde Para todos recalcados Cê era fã do Kevin? É, cê é louco comigo Cê é louco Cê é louco Cê é louco Cê é louco Fãzão carai Desde pequeno Desde daquela época Quando ele tinha cabelo azul lá Desde da época Quando ele veio aqui no espaço livre Aqui Bagulho Cê era foda Que que cê faz na vida? Hã? Então eu dou meu trampo lá Trabalho no farol lá Malabares Tá ligado? E tu não tem música sua? Ah, tem uma música minha Mas o bagulho tem que terminar ainda Tu tem uma música sua? Duas Canta uma aí mais ou menos Pera lá, pera aí Esqueci Cê conheceu ele? Da onde? Ele é meu amigo Ele mora lá na onde que eu moro Eu vou pro fórum com ele todo dia Assim ó Vamos formar a sociedade Só se entregar com nós Os que é de verdade Se destacando daqueles que é fraude E se edificando a cada dia Porque eu sei que tudo é fácil Então vamo lá Vamo começar Diz e tocar o zobozão Que cê queria Vai jogar Vai jogar Não vai massacrar Vem pra dar curva nas ideias O bagulho vai agravar A linha já é uma só Não fica de bobirar Nosso fazer mantém o pano Descendo Posso terminar essa música? É, tem que terminar Essa música é sua? É, minha? Mas ainda tem outra Ainda que eu esqueci A do Kev sabe todas? É, quase todas A doutora 3 sabe? Primeira proposta que eu fiz Ela não aceitava Na segunda eu nem tentei Mas vi ela recusar vários Do meu lado eu te fiz o convite Me levar a melhorar pra casar E um dia de cada vez Mas eu sei que tua hora Tá marcada 2018 do ano A nova descobri Sou dois anos E te vim te velar Quem diria que o menor de ontem A de hoje o menor que você vai casar Que sobe tanto aí É, pai Cara, aí sim, mano Esquece Esquece, pai Tá explorado Esquece E você é o mesmo que da vida, mano? Quase 10 Oi Como é que fala? Malabares Malabares a vida inteira Você é louco Estou esperando ficar de maior agora Que eu vou estudar, tá ligado? Entregar os currículos Tá ligado? E a música? A música é... Então, eu estou procurando aí O sonho de uma música, certo? Mudar a vida da minha mãe Comprar a casa da minha mãe Você é louco É meu sonho Tá ligado? O moleque canta bem, pai? Vocês acham? Ele tem futuro Aí, já deixa o Insta aí Pra que todo mundo siga aí É, tá ligado? Meu Insta lá, certo? O brother fez lá meu Insta lá Arroba MC Timer Timer Timer? É, com dois L E o I... O I... Tair Mer... Tair... É com Y Que é o Alan... Alan Timer O meu... O meu Insta... Meu Insta mesmo É, meu Insta Agora o... O Insta de MC... Arroba MC Timer Arroba... É isso aí, pai Você é o brother dele, pai? É o brother dele? É, ele é meu amigo Nós sempre vamos pro corre no dia a dia Aí ele tava cantando uma música lá E ele viu ele cantando Aí ele falou tipo assim que ele tem futuro Você trouxe aqui no Toguro por quê, pai? Quase dá Mano, porque tipo, eu falei mano Eu conheço um cara tipo Que ele é lá da Quebrada e tal Inspiração pra todo mundo E... Ele agora tá com o nosso projeto de... Lançar uns artistas aí e tal Aí eu falei mano, quem sabe você vai lá Mas o cara já falou que... Eu dei o papo pra ele Que não quer tipo... É... Que não vai receber ninguém na porta assim Porque é muita gente, né, mano? Olha o que é lançado pro projeto aí, pai Fala Felão, tranquilo Marca, marca Fazer um projetinho Fala Vera, vamos fazer um projetinho? É, né? Fala galera do meu Facebook Toguro na área Tamo o quê? Fazendo aquele cardiozinho dentro de casa Você que não sabe Você que não acompanha Prazer Meu nome é Toguro Valorizo demais meu Facebook Muitas vezes eu tô meio afastado de vocês Nos vídeos Tato a Tato O que que é vídeo Tato a Tato? Gravado agora Se hoje é domingo Tô aqui no meu quarto Fazendo meu cardio Tem uma esteira dentro do meu quarto Marcha Na realidade galera Eu não faço mais distinção, né? Não consigo mais distinguir o que é segunda O que é domingo O que é terça Os meus dias são baseados em trabalho Todo dia acordo Pensando em realizar minhas metas Meus sonhos, né? Eu sei onde eu quero chegar Sei quem eu sou Eu sei a distância e o caminho que eu tenho que percorrer Sei também com quem Isso é muito importante Se você não Se você não Acordar todos os dias Sabendo quem você é Sabendo aonde você quer chegar Sabendo a distância E muito importante também Sabendo com quem Você só vai andar em círculos Por isso que eu sempre falo E sempre vejo pessoas Que eu passo um mês sem ver Não mudou nada Um ano Não mudou nada Dez anos Não mudou nada Muitas vezes Quer Muitas vezes Sabe quem é Mas não consegue ver A distância e com quem Muitas vezes Sabe com quem Sabe quem é Mas não sabe Não tem a pretensão de mudar E muitas vezes ainda A pessoa não tá nem aí com nada Ela só quer invejar o próximo É onde nasce a inveja O vizinho conseguiu O sobrinho conseguiu A prima conseguiu O primo conseguiu E aí vem a inveja Como que você previne a inveja? Vou falar pra vocês agora Prevenção de inveja É você trabalhar A inveja é um sentimento Que a gente tem no coração É inevitável Às vezes eu se sentir inveja Eu sou pecador Eu sou Somos seres humanos Tem sentimentos que a gente não controla Eu já tive inveja Mas tá no rolê Meu brother pegou a mina gata A mina que eu queria pegar Fica aquele sentimento Caraca Era a mina que eu queria pegar Quem nunca Quem nunca teve inveja de alguém Uma invejezinha Mas tem pessoas que Não tomam a vacina da inveja Não trabalham Não estudam Aí a inveja vem com força Igual a minha rinite agora A inveja bate Você não se preparou Você não estudou O tempo passou Você perdeu a vez Perdeu a oportunidade E o único sentimento que você vai ter no coração É inveja Inveja de não ter conseguido E seu amigo conseguiu Inveja de não ter conquistado E seu amigo conquistou E por aí vai Então existe a prevenção da inveja E existe também a prevenção do mal olhado Minha mãe sempre falava Filha Esconde sua roupa nova Seus amigos terão inveja de tu Tipo isso, tá ligado? Não mãe Eu sempre falava Mãe, eu não acredito nisso O meu pensamento é positividade É trabalho É macho Eu não tenho tempo pra isso E o antídoto Pra mal olhado é trabalhar Sempre o pensamento positivo Todo dia de manhã Quando você sair de casa Vai bater chão Todo dia quando você Nossa, tô com a minha relite atacada Todo dia quando você sair de manhã É positividade Positivo Se não o mal olhado bate E a energia é tão forte do próximo Que acaba afetando você Então A solução é trabalhar Por isso que não tem domingo Não tem sábado Não tem segunda Tô metendo marcha Tamo junto Trabalhe Rinite Quem tem rinite?